Pega essa dica só, vou botar o carro aqui do lado desse vermelho em menos de um minuto. Se liga, segura o volante aí. É só eu contar duas vagas pra frente, ó. Se eu quero essa, eu vou medir uma e vou medir mais outra. Na verdade, eu quero que a roda do meu carro esteja nessa linha aqui, ó. Ó lá, igual está. Agora você vai virar todo o volante pra direita. Direita, direita, isso. Marcha ré. E a gente vem trabalhando aqui, ó. Do meu lado de cá não tem carro nenhum, então eu não tenho preocupação nenhuma. O único carro que eu tenho é um coça vermelho desse lado. Se passar do coça, eu sei que ele vai entrar. Passou? Então deixa o volante assim até ele ficar reto. Ó, aí. Agora bota reto. Um, dois. Isso aí. Acelera um pouquinho pra mim, por favor. Solta um pouquinho. Ó. Chega pra trás com cuidado que lá atrás tem um poste. Deu na vara. Fui. É isso aí. Preste atenção, vamos ver se esse carro entrou. Se liga. Ó, perfeito. Por isso que eu falo pra você, o nosso curso, o link tá aqui, ó. Clica nesse link, tá? Tá lá no link da bio. Ou então, se você tá vendo nos stories, tá aqui. É só você clicar nele. Mulher no volante 2024 e controle sua mente para dirigir sem medo. Vou te ensinar esse segredo e mais inúmeros outros pra você fazer isso aqui, ó. Botar o carro aqui dentro de primeira em menos de um minuto. Vai por mim. Teus problemas vão realmente acabar em relação a trânsito. É o que eu falo. E também siga a gente nas outras redes sociais. Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii. Todas elas. Estamos presentes em todas. Tá precisando de aula extra, presencial? Fala comigo. Manda um zap, link na bio também. Clica no link, maluco. Vai por mim. Convido você a seguir a gente nas outras redes sociais. Como no YouTube, no Instagram e também no Facebook. Gostaria de lembrar vocês do nosso curso Mulher no Volante 2024. E também controle a sua mente para dirigir sem medo ou segredo com dicas importantíssimas. Dois cursos pelo preço de um. Link na bio se você estiver vendo esse vídeo no Instagram, no Facebook e no YouTube. É só você procurar por algum lugar, inclusive nos comentários, que você vai encontrar. Seja bem-vindo ao meu canal, Doutor Volante Autoescola Online. Eu não vou sossegar enquanto você não aprovar ou então enquanto você não perder o meu digito. Tamo junto! Enquanto você no próximo vídeo.